A gente foi comer numa parada e tinha uma formiga em cima de um abacaxi. Ele comeu a formiga e começou a morrer do nada. É, eu tenho algumas alergias que eu vou descobrindo. Você foi da formiga mesmo, você tem certeza? Foi, da formiga. Porque o outro troço era um abacaxi, porra. Eu já comi abacaxi várias vezes. Aí assim, eu sou alérgico a camarão e algumas outras coisas do mar também. E eu não sei, é uma formiga que tem gosto de capim e limão e tem mesmo. Eu não sei se o cara bota um tempero pra parecer, mas o chefe lá chegou e falou assim, ó, esse buguri tem gosto de capim e limão. Mas peraí, eu não entendi. Você viu que tinha formiga e mesmo assim comeu? Não, não, não. É a formiga o prato. O prato era a formiga. É uma formiga amazônica que tem gosto de capim e limão. Ah, entendi, cara. O Alex Atala popularizou essa parada. Ah, entendi. Aí tem um pedacinho de abacaxi feito não sei no que lá. E aí em cima tem uma formiguinha e aquela formiga ali tem um sabão muito, entendeu? Brasileiro e tal. Tem gosto de capim e limão. É, tu não come os bagulhos cícitos. Detira o sabor brasileiro que eu não tô entendendo. É, capim e limão, cara.